Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Tyson Fury Program e tá pronto aqui, certo? O que eu queria fazer, eu já fiz. No caso, o que aconteceu? Eu nem precisei fazer nada, estabilizou normal aqui, ficou 30% ali, e pra mim, eu já estou me dando por satisfeito, pra mim é mais que o suficiente. Então, qual que é a ideia aqui? A minha ideia aqui agora é o seguinte, eu quero me posicionar num local onde eu tenho certeza que os três vão me atacar, que seria mais ou menos nessa posição aqui, montar uma defesa ali, certo? Então, deixa eu pegar aqui, é... fundações. Na verdade, eu preciso de liberar espaço aqui, ó. Libera isso aqui. Aí, pronto. E aí eu preciso de esteiras, que eu vou construir bastante coisa. É... eu vou ter que levar pra lá munição, então eu já vou puxar isso aqui pra cá. Assim. Me ajuda aí a construir. Sabe o que eu poderia fazer? Eu poderia pegar um cabra desse aqui. Bom, apesar que pra construir esteira não tem jeito, né? Eu tenho que ir levando até lá, né? Mas eu... eu tive uma ideia aqui, ó. Vou desconstruir esse cara. O que cai no chão, os outros pegam, tá? Um só por enquanto? Acho que é o suficiente. Aí eu jogo as tranqueiras pra lá. Assim, ó. Esses materiais que eu não vou usar agora. Certo? E vamos naquela... eita, já tá 40%. E vamos naquela direção... Aqui, ó. Onde que era, mais ou menos? Isso, vai me ajudando a construir aí. Eu quero me pôr numa posição... Agradável... Pra eu ficar atiçando eles. Eu preciso fazer com que eles venham pra cima de mim. Pra que eu consiga mirar neles e conseguir destruir... Com o ícaro. Eu não sei se eu vou conseguir destruir com as torres. É aqui mesmo? O caminho? É, acho que é mais ou menos aqui, ó. Essa área aqui, eu acho que eu consigo... Fazer com que os três me ataquem. Mais ou menos aqui. Eu não preciso mais de tantas torres, né? Como eu tava fazendo antes. Porque... Agora com essa munição explosiva... A coisa muda de figura. Então eu viria mais ou menos pra cá, ó. Começaria daqui, ó. Certo? E a minha ideia seria... Essa aqui. Pra me ajudar a construir. Coloco você aqui... E eu energizo você assim, ó. Que aí... Aê, boa, deu certo. Boa. Deixa eu botar a carga aqui. Não, tá bom. Essa carga aqui só tá usando aqui, né? Vamos dar uma ajustada aqui no terreno. É, eu tô bem posicionado aqui, né? Tá ajustada aqui. Eu acho que essa área aqui deve ser o suficiente. Bom, acabou meus itens também. Então nós vamos puxar isso aqui... Pra cá. E pra cá. Eu vou tentar não usar... A diagonal, mas eu acho que eu já tô usando, né? É, eu já tava usando. Usar essa área aqui, ó. Aqui. Pra cá. E pra cá. Pra cá e pra cá. Deve ser o suficiente. E aí tudo isso retorna por aqui e vem pra cá. Certo? E aqui vão as torres. Então vai. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Já vamos pôr energia. Pimba. Pimba. E energia pra todo mundo. Bom, alguma dessas torres provavelmente eu vou ter que trocar de lugar. Mas ajuda muito trazer uma torre dessas de construção. Beleza. É, aqui é basicamente isso. Aqui é só deixar que eles constroem, né? Então vamos agora voltar lá. E agora eu quero pegar lá as torres. Munição já tá comigo. Tem mais 100 aqui. Então eu vou precisar... Do quê? Vou precisar disso, disso, disso e disso. E disso. Certo? E... Vamos levar metade disso aqui. Saber metade nada. Já optei por levar logo tudo. Que aí já fica de... Porque agora eles vão me atacar lá, né? Só não podia... Ah, essa aqui pode tirar. Não tem problema. Então eu vou fazer a mesma coisa aqui. Eu vou levar essas coisas pra lá já. Então eu vou deixar aqueles três ali pra pegar tudo que ficou no chão. Três. Quatro. Cinco. Seis. Aí, o que vai ficando no chão, as outras vão pegando. Encheu? Não. Tá vendo? E aí vamos levar pra lá a eletricidade. Enquanto isso, os drones vão construindo. É bom que pegou mais fundação, né? Quantos por cento? Eita, sessenta e quatro já. Põe aqui. E vamos levando. Eu preciso deixar fazer essa esteira aqui, que é a esteira da munição. Como é que eu tô de combustível? Tá bom. Tem que atravessar um oceano aqui nessa brincadeira. Sessenta e sete por cento. Perigoso. A minha ideia é limpar, porque eles têm que ser reconstruídos, né? Então, eu vou tentar limpar o que eles têm pra destruir com o Ícaro. Porque eu consigo atirar à distância com munição explosiva. E o dano é bem forte. Então, eu não posso ignorar esse fato. Puxa aqui, aqui, aqui. Aqui, aqui. Aí, a munição já vai chegar lá, já. Certo? Só que, por enquanto, eu não posso ligar... Essa energia aqui. Por enquanto, só até aqui. Setenta por cento. Já vai chegar munição, ó. Tá vendo? Já é... Tudo sincronizado. Essas aqui são as torres de defesa. Aqui, aqui, aqui. E não falta lugar aqui pra se defender. Aqui eu posso esticar direto, né? É verdade. Aqui. Aqui deu ruim. E aqui? Dá pra pôr aqui também. E dá pra pôr aqui também. Temos um cluster defensivo... Definido aqui. É... Vamos colocar... Esses cabra aqui, pra reparar. Botou a fundação aqui. Um... Dois... Três... Quatro... Cinco. Na parte de trás, claro, né? Eu não sou bobo. Ok. Pode botar energia pra eles todos aqui. Que eles estão sem energia. 76%. Acho que vai dar tempo. Tá tranquilo. Tá. E aí... É... Aqui na frente... Aqui na frente vai ser um pouco diferente. Só estabelecer aqui um perímetro aqui de trabalho. Certo? Aqui na frente nós vamos trabalhar assim, ó. Doze torres eu tenho. Dá pra pôr seis e seis. Será que é melhor eu pôr elas? Não. Vou ter que pôr elas na frente, porque elas são protegidas... E dá espaço aqui. Ah, não. Tá batendo na outra torre ali. Seria aqui, ó. Dois, quatro, cinco. Tá batendo em alguma coisa aqui. Eu não sei o que que é. No outro canhão, eu acho que é. Seria mais ou menos isso aqui. É... Tudo aqui vai ser... Consegue ser reparado. Certo? E aqui na frente... O nosso antenão. Certo? Aí aqui... O que é que eu vou ter aqui? Um splitter. Nessa posição aqui, com o baú em cima. E dentro desse baú... Vai minha munição. Tem mais? Tem. Pronto. Ih, fiquei sem nada. Pera aí. Devolve aí o... O Ícaro também tem que atirar, pô. E aí... Pra dar o giro aqui. Daqui pra lá. E pra cá. E daqui... Esse aqui tá meio torto, né? Aí. Daqui pra cá. E daqui... Pra cá. 87%. Agora eu tenho que... Ligar lá a fábrica e ligar aqui, né? Tá tudo energizado já aqui. Tá tudo com munição. E aí vamos ligar... Aqui. Faltou uma antena aqui, ó. Certo? Não conectou aqui, né? Agora conectou. E aí vamos lá ligar a fábrica agora. Eu acho que é isso aqui. Vamos lá ligar a fábrica. Já tá em quase 94%. Eu tive que voltar pra colocar as antenas que eu tinha esquecido das torres. Acho que dá, né? Se eu colocar aqui e voltar voando, será que dá até... Aí. O drone foi lá. Corre, Marcelo! Ainda não tem o voo, né? O voo orbital... Ixi, já ligou. O modo de ataque aqui. Ligou toda a fábrica. Ataque vindo. Vamos lá. Agora vai, hein? Agora vai. Eu vou receber esses três ataques. Depois eu trago a... Como é que é o nome? Ok. Tranquilo. Bem tranquilo. Bem tranquilo. O bom daqui dessa área é o seguinte. Como eu vou estar aqui... Será que já vale a pena eu tentar fazer um farmzinho aqui? Porque vai dropar muita coisa aqui nessa brincadeira aqui. Deixa eu só esperar esses dois ataques virem. Será que se eu atacar aqui eu atiço eles mais rápido? Aí, terminou a pesquisa. Beleza. Eu não tô acertando daqui. Quem tá vindo? Tá aqui, ó. Linha do horizonte. E bala. Toma. Toma. Easy. Foca nos de cima. E depois o que sobrar. Os de baixo. Muito fácil. Tranquilo. Próximo. Manda. Manda essa maçã. Quem é? É aqui, ó. Linha superior primeiro. Depois linha inferior. Opa, piscou minha energia. Ok. Agora vamos fazer o seguinte. Vamos voltar lá. Agora que eu posso voltar rápido, né? Aí, ó. É, agora eu vou. Cai aqui. Nossa, é muito mais rápido pra se deslocar agora. Só que tem que ter energia, né? Vamos desligar a fábrica toda. Tá. Agora o que eu vou fazer? Eu vou começar a levar pra lá a munição. Eu tenho esteiras. 117 só não dá pra nada, né? Tem alguma coisa fabricada aqui? É. Será que dá pra levar com isso aí? Vou descobrir agora. E voltar a fabricar cobre, né? Eu parei aqui a fabricação do cobre. Já tô pesquisando titânio. Então já já começa a dropar o titânio. Puxar pra cá. Aqui, ó. Parei tudo aqui, ó. Não sei se foi uma boa ideia ter parado, não. Vamos acelerar esse processo aqui novamente. Tem quanto? 15k de cobre. Meus drones sumiram. Vai, filho. Constrói. Aí. Ok. Ok. Faltou antena aqui. Falar nisso, só tô com 3 antenas. Pronto. Volta a extração normal. Aqui tá parado. Colocar um aqui, pelo menos. 49%. Peraí que a gente já volta lá. Deixa eu só... A extração do carvão aqui tá ok. Essa extração do carvão aqui, eu tava pensando. Se não seria interessante eu passar primeiro o carvão por aqui. Pra fabricar a unidade de combustível. Porque esses caras aqui, eles roubam muito carvão, né? Tá. Ok. Por enquanto deixa assim. Vamos voltar a fabricar aqui. Peraí, deixa eu pegar antenas. Correndo contra o tempo. Esteira não tem por enquanto, né? Me dá umas anteninhas aí. Certo. Agora nós vamos levar... Munição pra lá. Enquanto eu tenho aqui já. Opa! Não dá pra pegar tudo. Como é que eu vou sair daqui agora? Dá pra sair daqui pra cá. Daqui pra cá. Diagonal aqui. Aí, boa. Deu. E vai pra lá. Não vai dar tempo. Deve estar 58%. Vou ter que liberar outro ataque. Será que é bom eu já voltar a fabricar aqui munição? Eu já vou liberar já. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pronto. Deixa eu ir fabricando munição já. Que aí eu vou levando pra lá na moralzinha. Eu vou ter que enfrentar outro ataque, né? Mas os ataques estão até aqui de boa. Qual que é o meu objetivo? O meu objetivo é drenar as defesas do inimigo. Né? Eu vou focar em uma. E vou ficar atiçando ela. Atiçando, atiçando. Até ela não ter mais eletricidade. E não conseguir mais se defender. Tudo bem que eu tenho que encarar as outras, né? Vamos lá. 65%. Eu acho que eu consigo levar até lá. Só tem que ter paciência, né? Porque ninguém merece. Constrói aqui atrás primeiro. Mano, os drones ficaram muito ruins depois. Eles já não eram tão bons assim, né? Só que depois dessa atualização o bagulho tá louco. Eu acho que pioraram eles de propósito, né? Por causa da... Da torre lá de análise. Do campo de batalha. Eu acho que tem que levar por aqui, ó. Agora eu consigo voltar rápido. Então eu tô mais tranquilo. Então eu consigo colocar... Ligar a antena. Mais ou menos 95%. E ainda dá tempo de voltar e se defender. Desde que eu tenha eletricidade, né? Tem que ter muita calma. E agora vai ser uma disputa de recurso, né? Porque não vai ser fácil. Só tem mais 22. Não vai dar. Vou ter que mandar fabricar mais. Então eu vou ter que ligar. E deixar produzindo. 80% já. Mas eu tô quase chegando, hein? Será que tem material lá? É verdade. Eu acho que eu desliguei o que me dava... O ferro pro mercado, né? Eu acho que eu desliguei. Mas de qualquer maneira tem ferro que vem por fora. Deixa eu ver aqui. 85%. Esses dois ficaram desligados. Mas também nem precisa deles desligados, não. Cadê? Não. Tá extraindo. Quer dizer, não tá extraindo, não. Deixa eu ver se tem aqui fabricado já algumas turbinas. Deve ter 10 aqui. Certo. Produção de... Ok. Ok. Vamos lá. Liga esse cara aqui de volta. Certo? Pra não parar a extração do ferro. Liga a fábrica. E vamos voltar pra lá. E o pau vai torar. Vou ter que deixar ligado um tempo. Segurar alguns ataques. Vamos ver se já dá pra ir... Eliminando alguns inimigos. Quem é que vai atacar? É aqui. Já tá aqui já. Nice. Primeiro em cima. Depois embaixo. Tranquilo. Nada foi perdido. Quem é o próximo? É esse aqui. Vamos ver se eu dei uma atiçada nele. Apesar que se eu atiçar ele... É, eles vêm pra cima. E aí diminui o ataque, né? Mas só que eu tenho que... Conforme eu vou destruindo eles... Eita, pomba. Eita, miraram em mim. Saca lá, bicho. Ok. Agora o ataque vem. Vai lá. Só o 86 vai vir aqui agora. É bala? É bala, fio. Oxê. Aqui. Ih, destruí a minha antena. Droga. Vai ficar rindo. Tá. Tem que deixar a fábrica ligada um tempo. É... Eu posso produzir esteiras na mão, né? Peraí. Vamos fazer o seguinte aqui. Deixa eu criar um baú aqui pra guardar coisas que eu não vou usar agora. Porque vai começar a dropar muito item aqui. E aí eu não preciso... Não, isso aqui eu preciso. Eu não preciso, por exemplo, disso, disso, disso. Disso. Isso eu preciso. Isso aqui eu também não preciso. Baú também não. E munição aqui também eu não preciso. Posso colocar direto nas torres, mas não vai fazer muita diferença não. Certo? Guardo um pouco disso aqui também. Vamos ver o que eu consigo puxar aqui. Munição. Isso aqui. Um pouco de aço. Porque aí eu já faço minhas próprias torres. Vou precisar de motores também. Isso aqui. Aí já vai dropando e vai vindo pra mim. Pegar o máximo dessas tranqueiras que der. Cobre também eu vou usar bastante. Vamos lá. Tá vindo outro ataque. Aqui é tranquilo, né? Quebraram o meu baú ali, mas não tem problema. Ah, a torre tem. Consigo fazer outra já? Ixi, consigo fazer dez. Já faz então. Será que eu ia fazer as esteiras na mão? Eu tenho cristal, disso. Tenho onze cristais de silício. Cada um vai seis. Agora eu consigo fazer duas torres. Ok. Não tá dropando mais muito cobre não, né? Consigo fazer umas anteninhas dessa aqui pra me ajudar a recarga. Falta aço, eu acho. Deixa eu ver se dá pra fazer alguma coisa. Agora falta... Ah, acho que é o plasma inciter, né? Vamos ver. Aí, dá pra fazer duas. Deixa o próximo ataque bater. Quem é? É ele mesmo. Será que já dá pra começar a dar uma adrenada já nele? Onde eu consigo bater aqui? Qual distância já dá pra brincar? Tá aqui, ó. Deixa eles virem. O macete é esse, ó. Tem que fazer ele produzir unidades. Quanto mais ele produzir, menos energia ele vai ter depois. Só vem, só vem. O outro ataque tá vindo de onde? Daqui, ó. Rapaz! Quebraram de novo minha antena. Acho que eu não vou refazer ela, não. Eu fiz alguma da normalzinha? Falta plasma inciter. Peraí. Vai vir mais um ataque. Esse cara não me dá sossego nesse modo. Sai pra lá. Sai pra lá. Sai pra lá. Ok. Tranquilo. Acho que dá pra voltar lá já, né? Desligar a fábrica. Vamos lá. Sai daqui do modo de batalha. 14%. Vamos ver. Desliga aqui. Quantas esteiras? Aí, ó. Boa. 450 esteiras. Vamos terminar agora o processo de levar munição pra lá. Já tá enchendo essa esteira aqui. Como é que tá o carvão? Tem carvão aqui? Tem. 1700 de carvão. Beleza. Cobre tá vindo bastante. Então tá tranquilo. Rapaz. Deixa eu botar mais um. Ah, não tenho. Vamos lá. Vamos levar pra lá logo, antes que eu esqueça. A fábrica tá toda desligada. Isso aqui tem que chegar lá no... Aqui pra cá. Aí. Já já eles conseguem me ajudar a construir ali. As torres. Elas têm energia na bateria delas. Bom. Também se não der, tá? Acabou o desafio. Eu perdi. Porque aí eu não vou ter cobre. Se eu não conseguir liberar pelo menos aquela reservinha de cobre que ele tá sentado em cima ali, né? Infelizmente, a gente deu o azar de uma das bases inimigas vir em cima de uma reserva de cobre. É pra cá que eu tenho que ir, ó. Ajuda aí, pô. Aí, obrigado. Pô, tem que implorar. Certo? 38%. Constrói. Beleza. Agora é aqui, ó. Não preciso mais daquele baú. Daqui pra cá e daqui pra cá. Pronto. Esse baú não precisa mais. Beleza. Agora eu tenho munição explosiva sendo fabricada e trazida pra cá diretamente. Vamos expandir um pouco esses canhões? Deixa eu quebrar. Quero expandir eles nessa direção aqui, ó. Pra cá. Será que é uma boa ideia? Descobriremos. Tipo aqui assim, ó. Aqui. E aqui. Espero que dê bom. Eu fiz vários canhões. Um, dois, três. Não, peraí. Esse aqui não. Esse aqui, ó. Aí. O jogo não me deixa clicar. Tô tentando clicar ali. Aí, consegui. Aqui. 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 Aqui não dá. Aqui dá. Energia. É hora da loucura agora, mano. Chegou o momento. Constrói lá, mano. Aí. Munição pra todo mundo. Esses aqui conseguem defender essas torres aqui. Essas torres conseguem defender essas daqui. E... Vamos ligar a energia? Acho que agora é a hora derradeira, né? Vamos lá. É pra cá. Nem lembrar como é que é o jogo à noite, né? Infelizmente, à noite o jogo é muito ruim pra quem tá assistindo. Aí eu opto por usar esse mod. Aqui. Tá indo construir, então eu já vou voar pra lá. Vamos ver. Aí. Certo. Anteninha de recarga aqui na frente pra mim. Aqui. Dá pra fazer mais? Fazer mais uma. Mas eu quero mais. Acho que eu preciso de plasma e Scyther. Aí. Agora sim. Aqui vai ser minha base de recarga. Aí. Aqui vai ser minha base de recarga. Pronto. Vamos lá. Quem vai encarar o campeão? Opa. Esses daqui já vieram brabo lá de cima, hein? Hum. Já perdi três torres. Ok. É, eles tão meio que atacando ali. Não sei se isso é bom ou se é ruim. Então tá vindo outro ataque. Daqui, ó. Vai. Deixa eu pautorar. Agora que começou, meu amigo. Aqui já era. Aqui já era. Aqui, ó. Esses aqui são os perigosos, ó. Rapaz! Olha os FPS indo pro buraco. Tá vindo outro aqui, ó. Ok. Por enquanto tá tranquilo. Eu acho que eu consigo ir repor no minhas torres fabricando na mão, viu? Vamos ver se eu consigo? Parece que consigo. Porque vai ir dropando o aço. Deixa eu ver como é que tá aqui. Aço aqui. Aço aqui. Aço aqui. Eu posso fazer munição na mão também, pegando aço e cobre, né? Unidade de combustível, aço e cobre. Seria os básicos pra mim aqui agora. Eu consigo fazer munição e as torres. Vamos ver quanto eu consigo fazer de munição aqui explosiva. E a torre. Mais duas. Tá bom. Vamos lá. Tô na situação aqui que eu queria estar. Que é atacando. Onde eu consigo mirar nesses caras aqui? Aqui, ó. Deixa os meninos ver. Ó, esses que tão rodando lá em cima. Tá, tá bom. Opa! Não vira as costas, não. Eu tenho torre pra repor minhas torres aqui de... De artilharia normais. É isso aqui que eu quero, ó. Ah lá, vieram lá de cima, ó. E vieram em mim, ó. Ai. Demônios. Caramba, eles não param de produzir, né? Deixa eu ver se eu consigo repor aqui meu escudo. Tá vindo outro ataque aqui, droga. Calma, 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 calma. 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 Muitas torres. Ai, minha vida. Quase morri. Deixa eu voltar um pouquinho pra repor minha vida. Ah, morri, mano. Eles me pegaram aqui dentro. Porra, que sacanagem. Tá bom. Destruirou minha torre ali, ó. Agora eles tão brabos, hein. Tá dando certo, então. Se eles tão bravos, tá dando certo. Eita. Pera aí, dá pra fazer mais? Fazer mais uma. Vamos ver se tá dando certo? Como é que eu miro nesse cara aqui? Planetary Base. Tá aumentando ali, ó. Em operação, 5.83 giga. É, ele tá consumindo energia pra repor. Mas tá meio que travado ali. Vamos ver. Eu não consigo deixar as informações dele na tela, né? Se desse pra deixar, seria top. Vamos lá. Meu escudo voltou e eu tô conseguindo acertar lá. A base, ó. É a base que eu quero. Ah, tô vendo vocês. Agora eu peguei vocês chegando. Entendi. Entendi. Então vamos fazer o seguinte aqui, ó. Vamos mudar esses caras aqui. Uma prioridade muito alta. E mais baixa o restante. Fazer assim. Bala neles. Eles vão focar primeiro nos que voam. E os que vêm pelo chão é mais tranquilo. Porque eles são mais lentos. E esses aqui também. Prioridade alta e chão. Prioridade baixa. Copia. E cola em todos. Já dá pra colar em área, né? Infelizmente não dá. Pronto. Acho que eu colei em todos. Ah! Aí. Quebraram mais uma torre minha. Ok. Tá. Dá pra fazer mais? Não. Isso é de aço. Tá dropando bem a aço aqui? Mais ou menos. Poderia ser melhor. É. Esses aqui de trás aqui praticamente não faz nem... Nem cócega. Vamos ver quantas dá pra fazer. Quatro. Tá bom. Vai fazendo. Vamos lá. Continua chamando os cabra. O negócio é quebrar ali as estruturas. Droga. Viar em mim. Eu nem vi, mano. Ah! Sacanagem. É muito roubado esse ataque desses... Dessas estrelinhas que ficam girando em cima aí, ó. É muito roubado. Tá. Vamos lá. Deixa eu ver. Dessa visão aqui. É. Aqui eu consigo ver melhor quem tá vindo, né? Ó. Eu tô tomando muito tiro. Ah lá. Elas vindo aqui, ó. Aqui, ó. Essas daqui, ó. Deixa eu voltar. Preciso repor a vida. Nível 12 já é uma das bases. Aí veio todo mundo. FPS foi pro bueiro. Ok. Ó. Perdi um monte de torre. Agora falta o motor. Nível 12 eu já começo a dropar o motor azul, né? Ó aqui. Eles vindo aqui, ó. E eles vêm atrás de mim mesmo. Por mais instante que eu vá. Deixa eu ver se eu consigo pegar uns motores aqui. Que aí eu já adianto essa... Essas torres. Já tá caindo até aquele negócio mais avançado lá da... Da Dark Fog. Fazer mais dois. Agora faltou aço de novo. 62%. A gente dá pra voltar lá e pegar aço. Quem diria, hein? Fábio ficar ligado. Eu pirulitando pelo mapa. Aqui, ó. É... 116. Pronto. Bora. Volta lá pra recarregar a bateria. Meu escudo voltou. Calma. Sem ir tanto na frente. Mais torres. Tá. Agora falta a placa de circuito. Não tem problema. Tem bastante aqui. Mais duas. Agora falta o motor de novo. Aí eu já não vou ter. Dá pra fazer mais duas. Aí. Agora eu consegui repor minhas torres. É... Esteira de munição travada as duas. Dá pra fazer mais dessa aqui. Fazer mais oito. Já põe na mão. E o ataque veio. E eu fiquei vacilando. Aí. Estão quebrando essas torres aqui. Não tá valendo a pena não, viu? Essas torres que eu fiz aqui. Não tá valendo a pena não. Quebrar elas aqui. Deixa só essas três, ó. Aquelas outras ali na frente. Sem chance. Quem é que vai atacar? Desse lado. Começa por cima. E o que sobrar... Bala embaixo. Tranquilo. Vamos lá. Quatro, cinco. Tô contando a quantidade de tiros que eu preciso. Vamos ver. Cinco tiros. Eu dei. Ah, vieram, ó. Aí eles vêm com... Faca no dente, mano. Ok. Vamos lá. De novo. Aí tem outro ataque vindo aqui, droga. Ok. Tá vindo aqui também. Ui. Tá. Beleza. Vamos lá. De novo. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Já corre porque eu tô vendo eles vindo lá em cima. Tiraram o meu escudo inteiro. Ataque. Daqui. Meu amigo. Isso é muito estressante. Destruíram uma torre minha. Ok. Essa empurradinha que dá pra trás é muito boa, viu? Dá pra fazer mais? Dá pra fazer mais um. Cadê? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Volta. É. Oito parece um bom número, certo? Noventa e cinco por cento vai ser aqui, ó. Mas é que dá tempo de atiçar mais uma vez. Noventa e oito não, não dá, não. Passo de cada vez, Marcelo. Tenho paciência. Aqui já era. Aqui já era. Aqui já era. E aqui já era. Pronto. Easy peasy. Recupera o escudo. Recupera a energia. E vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Eita, me atacaram. Me pegaram. Me pegaram. Ah, vai gastando, mano. Agora que começou. Vambora. Noventa e dois por cento. Quem vai atacar? Eles mesmo. Então vai. Oito foi muito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. E já volto. Eu não tô percebendo que tá diminuindo a quantidade de naves. Posso tá falando besteira aqui. Opa, veio dois ataques junto. Destruíram uma torre. Ok. Desse lado. Destruíram duas torres minhas. Consigo fazer alguma? Consigo. Vamos lá. Tira. Dois, três. Ai, droga. Miraram em mim. Será que eles vão vir? Vou parar de voar, porque voar eu tô gastando energia à toa. Tá, tá faltando motor. Aproveitar esse tempinho. Vai pegar motores e turbinas. Ó, tá começando a dropar já o azul direto, ó. Agora sim. Dropando o azul direto já. Caramba, acumulou bastante aqui atrás já as coisas. Ah, sonilidade de combustível. Turbina azul. Deu bom aqui atrás, hein. Ó. Fazer primeiro as torres. Placa de circuito. Eu sempre esqueço de pegar as placas de circuito. 26. Mais 38. Mais 17. Tá, e aí motor de novo. Aí depois, por último. Mais munição explosiva. 14 munição explosiva é tipo o que eu gasto nos ataques, né. Fazer isso aqui. Repõe aqui. 65. É, a munição explosiva da esteira já tá... Dando uma pingolada. Eu preciso ir lá ver o que que é que tá faltando. Eu acredito que seja carvão. É, a esteira MK1, ela não dá conta. Pega os cabras. Deixa eles passarem, não. Beleza. Meu foco é aqui, ó. Já tô arrebentando aqui, já. Olha aqui, eu tô acertando. Hum, não, Marcelo, não. Desvia. Esquiva. Não. Sai. Consegui. Deve ficar fazendo zigue-zague. Já pega esses aqui já, que vão tentar ser malandro. Ok, por enquanto. Ok, por enquanto. Deixa eu recuperar meu escudo, peraí. Recuperar energia também, né. Mano, que bagulho louco. Vamos lá. Vem. Vem. Tem que destruir pelo menos uma torre dessa aqui. E quase faltou, acho que um tiro. Vamos lá, vamos limpar aqui em cima. Eu acho que tá diminuindo. É daqui mesmo o ataque? É. Ó. Isso aí não, hein. Acho que tá dando bom. É, só o fato deles terem destruído minha torre ali que não deu muito bom, né. Dá pra fazer mais? Mais uma. Nível 12. Não, tá vindo esse ataque. Tá aqui, ó. É, então. Eu já abato o martelo aqui, né. No mínimo munição explosiva. Pra conseguir vencer esse modo. No mínimo. Né, com a munição ali de artilharia não dá não. Aí, quebrei uma estrutura lá. Eu não vou ter cobre, né. Infelizmente não vai dar porque eu não vou ter cobre. Se ficar fazendo zigue-zague aéreo, dá pra escapar deles. Dá pra fazer mais torres? Não. Vara de quebrar minhas torres. Uma pesquisinha de mais velocidade dos drones. Talvez seja interessante, né. Aqui, ó. Aqui é drone de construção. Cadê a velocidade do drone? Aqui, ó. Eita, cara. Mais um drone, então. Mais dois drones aqui. E mais velocidade. Pronto. É, eu tinha que pesquisar a torre laser, né. Nada a ver essas pesquisas aqui. Pesquisar isso aqui, ó. Isso aqui. E isso aqui. Bom, galera. É isso. Finalizar por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Né, vamos ver. Talvez no próximo episódio é o game over. É certeza que dá. Né, a gente se vê lá. Valeu. Falou. Tchau, 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 tchau.